Os pequenos empreendedores vão poder fazer mais de um empréstimo ao mesmo tempo. A decisão foi tomada hoje pelo Conselho Monetário Nacional. A repórter Angélica Coronel está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. A condição para que se possa tomar mais de um empréstimo para os microempresários é que esses valores juntos não ultrapassem, os valores dos financiamentos não ultrapassem juntos, 20 mil reais. A decisão do Conselho Monetário Nacional regulamenta uma das medidas previstas no programa Crescer que foi lançado ontem pela presidenta Dilma Rousseff e que tem por objetivo estimular o setor do microcrédito. O Conselho Monetário Nacional também decidiu que os bancos privados devem transferir 2% dos depósitos à vista que eles já habitualmente transferem para o setor do microcrédito, mas eles devem transferir parte desses valores especificamente para o programa Crescer. O objetivo é fazer com que os bancos privados também participem desse esforço de incentivo ao microcrédito produtivo. Na reunião de hoje do Conselho Monetário Nacional também foi aprovado o balanço do primeiro semestre do Banco Central. O lucro de 12 bilhões e 200 milhões de reais é o maior para o período desde 2003. São essas as informações.